Camilo está desconfiado Me fala, foi você ou não foi você que falou sobre as minhas lutas para a Jane? Briana está apaixonada Você é estúpida, minha filha! Você tinha que seduzir o seu primo Darcy e não o lacaio que trabalha na casa onde o seu noivo está hospedado E Lídia Eu estou ligeiramente grata Grata, 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 grata a Sra. Antônio pela graça alcançada, entendeu? Hoje, orgulho e paixão